Depois de terminado o jogo, quando o Neymar foi saindo do gramado que levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo, e que não deveria trazer a gente para esse lugar, para se assujeitar a essas coisas, ser agredido pelo público, enfim, o Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Contornaram, agarraram na hora, seguraram, aí ele ameaçou, eu não vou a Montevidéu, contornaram também. Só quem fez as imagens foi a TV Globo. Mas como tem os direitos de transmissão dos jogos da seleção, fizeram pedido, abafaram o caso e o Neymar continua.